Olá pessoal, tudo bem? Hoje é dia 7 de julho e falta exatamente um mês para a nossa mudança. Então eu vou contar algumas coisas que aconteceram essa semana e vou falar um pouco do meu aspecto físico e emocional. Então, essa semana o Felipe, meu maridinho, foi para casa dos pais dele. E desde que a gente decidiu afundar, é a primeira vez que a gente ficou separado. Foi muito, muito, muito triste dar tchau para ele, ele ir embora e eu não ir junto. Mas enfim, ele tem coisas para resolver, ele precisava trabalhar, pegar um tempo para focar no trabalho dele, eu também precisava focar no meu e junto a gente não estava conseguindo fazer esse direito. Mas enfim, ele foi embora no domingo. Na segunda-feira os meus cachorros brigaram, eu acordei com a casa toda ensanguentada, passei a tarde no veterinário, quando eu estou voltando, bateram no meu carro. Respira, Isis, respira. Foi, acho que o dia mais pesado desde que a gente decidiu mudar, foi essa segunda-feira, porque eu fiquei muito preocupada com os cachorros, tipo, não pela briga, porque foi coisa boba, foi um cortinho de nada na orelha que acabou pegando em cima de um vasinho, mas enfim. Ele está com um carocinho que a gente não sabe o que é. Não é o Fred, tá, gente? Quem está com o carocinho é o Tico, o cachorrinho do meu pai. Estou assistindo também, parece o Fred até, mas não é o Fred, graças a Deus. Se fosse o Fred, acho que eu não sei nem o que eu falei. E aí, isso só mexeu bastante com o emocional. Segundo que, poxa, bateram o meu carro no mês que eu preciso vender ele, ai meu Deus do céu. Bateu na traseira, meu engate fez assim, encostou na placa, mas eu vou, acho que essa semana eu resolvo isso. Então, foi tipo um dia muito carregado, foi um dia muito pesado mesmo. Ainda mais porque deu tudo errado, bem no primeiro dia que o Felipe não estava comigo para me ajudar. Mas, enfim, né, a gente tem que resolver. Somos adultos, por isso que a gente cresce, ter problema e se virar para resolver. Enfim. Então, o meu emocional está assim, completamente abalado. Completamente. Estou renda de saudade do Felipe. Estou assim, bate um vazio e ao mesmo tempo uma vontade de ir logo. É muito, muito estranho. Sabe quando você está na fila da montanha-russa, que você tem muito medo de ir na montanha-russa? E aí sai o carrinho, você está no próximo carrinho, você vai. Aí dá aquele frio na barriga, tipo, você quer ir, mas ao mesmo tempo você está com medo. E aí não dá para desistir, você desiste ali, todo mundo vai ficar te zoando. É quase isso daí que eu estou sentindo. Tá difícil. Mas vamos lá, fé, foco e força. Não vou desistir, já está tudo feito, a gente vai. Gente, esse vídeo vai ser cheio de corte, porque eu estou sozinha em casa com os cachorros, eu coloquei eles lá fora. Agora são umas 11 horas da noite e qualquer movimento na rua eles lapem. Mas enfim, eu vou pausar. O aspecto físico. Minha ansiedade está literalmente acabando comigo. Essa última noite eu só consegui dormir, porque eu tomei anti-alérgico com Dorflex. E aí me derrubou. Mas esses últimos dias, assim, quando eu digo últimos dias, eu digo um mês. Eu não tenho dormido direito, eu tenho dormido super tarde, acordo super tarde, aí perco o dia. Porque eu trabalho de casa, mas é um freela, então eu não preciso ficar no horário certo. E isso acaba me deixando completamente maluca, porque eu trabalho a madrugada inteira, porque estou ansiosa, porque deito e não consigo dormir. Fico só pensando como vai ser, como vai ser, como vai ser. E aí eu aproveito que eu posso, tenho esse privilégio e trabalho à noite. Aí eu acabo acordando tarde, no outro dia não resolvo nada que eu tinha que resolver. Estou com o exame médico atrasado. Estou com o tempo de passar no médico para vocês terem ideia. Eu marquei hoje exames para o dia 13, levo dia 25 para o médico e já viajo no dia 7. Então está tipo tudo... se der qualquer coisa errada, não vai dar certo de eu terminar meu check-up antes de ir. Mas enfim, né? Então está tipo... está pesado fisicamente. Nossa, nas três últimas semanas eu tive muita, mas muita enxaqueca. Mas muita, não dá nem para explicar. Eu não consegui abrir o olho de dia, assim. O quarto ficava todo fechado. Eu demorava pelo menos uns 40 minutos para conseguir acordar. E mesmo assim, só com remédio. Nossa, estava horrível, 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 horrível. Aí, de uns dias para cá, até que melhorou. Só que a insônia piorou cada vez mais. Antes eu estava dormindo às 4 e comecei a dormir às 8, 9 da manhã. E isso estava acabando comigo, porque um monte de coisa eu preciso acordar durante o dia para fazer. Fora que não é nem um pouco saudável, né? Porque minha alimentação também é fora do prédio já. Então, estava pesado para mim. Mas aí, agora, essa última noite eu tomei remédio, porque hoje eu precisava acordar no horário que todo mundo acorda, porque eu tinha que resolver umas coisas. Então, não tinha outra escolha. Aí eu tomei remédio e super funcionou. Não quero ficar tomando remédio direto. Mas eu acredito que se eu conseguir dormir uns 3 dias no horário certo, meu sono meio que vai embalar. Mas, por outro lado, foi bom para eu ver que, sim, tem um remédio que me faça dormir. Que, com certeza, eu vou precisar no dia do voo. Isso é outra coisa, assim, que está mentindo. Aliás, eu acho que o principal fato que está me deixando muito ansiosa é o Fred. Ele está chorando na porta, porque eu estou falando o nome dele. Eu não vejo a hora de chegar lá e saber que ele está bem, saber que ele não passou mal no avião, por estresse, por qualquer outro motivo, enfim. Aliás, eu vou até gravar um vídeo aqui com o veterinário e com o adestrador, para a gente falar um pouco sobre os aspectos físicos e emocionais dele. Então, aguarde. Ah, outra novidade também. Novidade, né? Outra coisa. A partir de semana que vem, eu não vou mais postar vídeo de sexta-feira. Eu vou escolher um outro dia, ou terça ou quinta. Ainda não decidi direito. Vai depender de quando... Se eu conseguir gravar antes de terça, provavelmente eu vou começar a postar na terça. Ou na quinta. Enfim, a quarta. Esses dias eu até me perguntava assim, Nossa, ele vai dar maior escândalo quando você... Porque ele vai antes da gente, né? A gente despacha a bagagem e a gente despacha ele. Aí me perguntaram assim, Nossa, ele vai dar escândalo quando ele sair de perto de você? Falei, olha... Ele não sei, mas eu com certeza vou. Nossa, eu não quero nem pensar nisso. Porque tá difícil. De verdade. Eu tô tentando ser positiva. Eu tô tentando não pensar. Mas tá difícil. Mas a gente... Por outro lado, a gente tem que pensar que é pra um bem maior. É pra uma qualidade de vida melhor nossa. E até dele. Porque a gente deixou de sair com ele várias vezes. Com medo de, sei lá, de acontecer alguma coisa. De quererem levar nosso carro com ele dentro. Ou de simplesmente roubarem ele na rua, né? Porque agora a gente não tá mais protegido de nada. Apesar dele ser só um vira-lata. Vai que tem algum maluco por aí. E aí eu acredito que a gente... Tudo é pra um bem maior. Então, assim... Se você tá estressado. Se você tá irritado com alguma coisa. Mas que é por um objetivo maior. Que você tá lutando. Pra chegar onde você quer. Cara, respira. Respira fundo. Que tudo vale a pena. Quando a gente... É pra melhorar. Quando você vê que você tá estressado numa coisa que não vai te levar a lugar nenhum. Aí realmente. Eu... Se fosse você, repensaria. Mas se você tá estressado e irritado. Assim como eu. Por um motivo que você acredita do fundo do seu coração. Que vai te levar pra um caminho melhor. Invista nisso. Acredite no seu coração. As pessoas não acreditam muito na intuição delas. E acabam vivendo uma vida de ir e se e ir e se. Não fica no ir e se. Arrisca. Luta. É difícil. Olha, eu tô... Vou te dizer que não é fácil. Eu tô passando assim... Esses dois últimos meses foram bem difíceis. Mas passaram muito rápido. Eu achei que o tempo ia assim... Passar a pasta de formiga sem vontade. Mas passa rápido. É igual quando você marca o casamento. Que geralmente a gente marca aí com os meses de antecedência. Aqueles meses parece que vão matar a gente. Mas no fim, quando você vê, já passou a festa. É muito louco. Então, por enquanto é isso. Se você tem uma ansiedade forte, assim como eu. E achou alguma coisa que faça melhorar. Por favor, deixa aqui nos comentários. Eu tô precisando. Toda ajuda é bem-vinda. Se você também tem alguma história que você passou por um sufoco. Mas depois superou. Também vai me ajudar. Vai ajudar meu coraçãozinho. Saber que não tô sozinha nessa, tá bom? Se você gostou desse vídeo, deixe seu like. Se inscreve aqui no canal. Não esquece de deixar ativo o sininho. Assim, toda vez que tiver vídeo novo, você vai ficar sabendo. Me siga em todas as redes sociais que vão aparecer em algum lugar aqui. E até o próximo vídeo. Tchau!